E aí pessoal, aqui é o Léo, bem-vindos ao Tech News e pela primeira vez brasileiros vão ao Mundial de League of Legends. Nessa sexta-feira, dia 29, o time brasileiro Kabum venceu o International Wild Card e se classificou para o Mundial do game League of Legends. E o mais interessante de tudo isso é que é a primeira vez que uma equipe brasileira consegue avançar para o Campeonato Mundial desse jogo. A partida foi transmitida pelo Twitch e no auge da disputa, mais de 78 mil pessoas acompanharam a Kabum vencer a equipe Pax. Parabéns a Kabum e tomara que eles consigam vencer o Mundial. E Guardiões da Galáxia é o filme que está no topo da bilheteria dos Estados Unidos. O filme já conseguiu arrecadar quase 300 milhões de dólares só nos Estados Unidos, fora os demais países. Juntando todos os países dá mais ou menos 500 milhões de dólares. A expectativa é que o filme alcance quase 700 milhões, já que faltam alguns países para ele chegar. E a sequência do filme chega em 2017. Quem quiser mais informações é só clicar aí nos links da descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News.